A busca por contratações temporárias no final do ano já é algo esperado, mas a procura se intensificou devido a junção de eventos que movimentam a economia, como o Natal e a Copa do Mundo. O pessoal esse ano resolveu sim antecipar os presentes de Natal, esse final de semana a maioria foi realmente presente, o pessoal não está dormindo no ponto esse ano não. Com o aumento do movimento, os lojistas precisam preparar o terreno para atender os clientes. E São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro concentram 54% da oferta de vagas. Neste fim de ano, o comércio brasileiro deve ter o maior número de vagas temporárias desde 2013. As contratações estão principalmente nos supermercados e nos hipermercados e seguem aí para os setores de vestuário, o que contabiliza cerca de 70 mil vagas nos dois setores. Naturalmente, o final de ano gera demanda principalmente da área de comércio, essa demanda aconteceu na indústria geralmente em agosto, setembro, mas agora é a parte final do processo, então são os profissionais que vão atender nas vendas finais. Mas a realidade é que alguns lojistas estão com dificuldade para encontrar candidatos, como é o caso da Marielle, que tem uma loja de acessórios em um shopping da zona sul de Uberlândia. A empresária recebeu mais de 200 currículos para uma vaga, mas não conseguiu efetivar nenhuma contratação. Só que desses 200, a gente conseguiu selecionar 30, que era o perfil da loja, dos 30 conseguimos marcar entrevista com 10 e as entrevistas ninguém apareceu. As vagas disponíveis no setor de vestuário, que contabilizam 25 mil, também não estão despertando o interesse dos candidatos. A Daiane é gerente de uma loja de roupas e explica a dificuldade de contratação. Menina, nem sempre todos vêm, né? Marcamos, chega na hora, não vem, ou então vem na entrevista, demonstra todo o interesse, na hora da contratação, não aparece. Aí vamos nós em busca novamente de novas contratações. Em relação às vagas disponíveis nos shoppings, a jornada de trabalho nos feriados e nos finais de semana pode estar sendo um fator a ser considerado. A primeira coisa é que, naturalmente, parece-me que há uma rejeição para trabalhos na área comercial, principalmente na área de shopping, porque implica no trabalho aos finais de semana, feriados e, às vezes, trabalhos que seguem até o período noturno. O outro viés é a pessoa achar que o trabalho temporário pode, de alguma forma, usar um termo meio pejorativo, sujar a carteira de trabalho. Muitas vezes as pessoas querem ter uma certa estabilidade, que não necessariamente está ligada a você ter um contrato temporário ou efetivo. Mas o especialista alerta que esses profissionais podem olhar com outros olhos para essa situação e focar na oportunidade da renda e do aprendizado. O conhecimento não é tirado de nenhuma pessoa. Então, quando você tem um propósito, fala, eu preciso ganhar uma grana, final de semana, isso, às vezes eu quero viajar nas férias, às vezes eu sou universitário, por que não eu ganhar uma grana fazendo um trabalho temporário e depois usar esse dinheiro para aproveitar as minhas férias? As lojas de comunicação e informática estão em destaque nas contratações devido à remuneração. O salário médio de admissão deverá alcançar os R$ 1.626, avançando 2,5% em comparação com o mesmo período do ano passado. Para quem está procurando emprego temporário para começar 2023 com uma renda extra, fica aí uma dica. Agora, no corredor e no shopping, vaga de vendedor, vendedor aqui tem umas 10 vagas no mínimo, gerente ontem, duas pessoas pediram gerência, então assim, tem muita vaga aqui. Então, quem quiser, né, estiver procurando emprego, pode vir até o shopping e andar aqui que vai procurar e vai achar. Obrigado.